O Cruzeiro ainda precisa abrir o olho na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, está apenas 4 na frente do Londrina, primeiro time no Z4 do torneio. A Raposa precisa voltar a ter uma boa sequência de pontos para afastar, de vez, qualquer possibilidade de rebaixamento para a terceira divisão. Por trás do campo, a diretoria começa a trabalhar no planejamento para 2022. E neste planejamento está a permanência e saída de diversos atletas. Com quase metade do elenco com contrato até o fim de 2021, é provável que se tenha uma grande reformulação visando a próxima temporada, em que o Cruzeiro espera ser melhor do que a deste ano. E um dos nomes que vão ficar sem contrato com o clube é Henrique. O experiente volante, ídolo da torcida, e com mais de 500 jogos com a camisa celeste, está lesionado desde o ano passado. Há mais de um ano ele não entra em campo e defende o Cruzeiro por causa de um problema no joelho direito. Como o jogador se lesionou a serviço do clube, a lei obriga que se mantenha um vínculo com o atleta até, pelo menos, o final da lesão, para que possa se recuperar. De acordo com o agente de Henrique, ainda não houve conversa com o presidente do clube. Pela lei, a gente deve renovar o contrato dele com o Cruzeiro, mas ainda não conversei com o presidente, afirmou Leandro Lima ao Super Esportes MG. Lima também garantiu que, independentemente de permanecer ou não no Cruzeiro, Henrique não irá encerrar a carreira. Estamos focados na recuperação do Henrique e não há qualquer possibilidade de lhe encerrar a carreira agora. Finalizamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.